Em dezembro de 2003, um julgamento revelou detalhes de um crime jamais visto antes, nem mesmo em filmes de terror. O criminoso era Armin Maives, de 42 anos, e ele tinha ingerido partes de outro ser humano, aparentemente com o consentimento do mesmo. Entre fóruns estranhos e taças de vinho, Armin tinha uma terrível história para contar. Armin Maives nasceu em 1961, na cidade de Essen, na Alemanha. Sua mãe, Waltraut, estava em seu segundo casamento e já tinha outros dois filhos quando Armin nasceu. Sendo assim, ele foi o terceiro filho de sua mãe e o primeiro de seu pai. Quando tinha 3 anos de idade, Armin se mudou com sua família para uma mansão próxima de Rothenburg. Com 36 quartos, a família tinha espaço de sobra em sua nova moradia. Armin era o mais novo dos filhos e assistiu seus irmãos saírem de casa mais cedo do que o normal. Dessa forma, toda a atenção de sua mãe foi voltada para ele, porém não de uma forma positiva. Ela obrigava o garoto a cuidar dela, limpar toda a casa e fazer as compras sozinho, mesmo com pouca idade. Enquanto ele o fazia, Waltraut caçoava dele, chamando-o por um nome feminino. Busteveld era um pequeno vilarejo com poucas pessoas. Manfred Stuck era uma das poucas crianças daquele lugar. Ele era vizinho de Armin e na época foram amigos. Armin tinha um pequeno pônei chamado Polly. Acompanhados por Manfred, eles construíam casas nas árvores e frequentemente iam até a floresta para brincar. Em setembro de 1970, os garotos estavam brincando na frente da casa de Armin quando a porta principal bateu com força. Quem deixava a residência era seu pai. Para sempre. O garoto correu e tentou impedi-lo, mas não teve sucesso. Por motivos desconhecidos, o pai de Armin abandonou a família. O garoto enfrentou muita dificuldade em lidar com a ausência do pai e, segundo Manfred, ele nunca mais foi o mesmo. Ele criou uma série de amigos imaginários, mas foi aos 10 anos de idade que a sua vida mudou para sempre. Foi nessa época que ele conheceu a história de Robson Crusoe. Esse é um livro inglês publicado pela primeira vez em 25 de abril de 1719, pelo escritor Daniel Defoe. O texto conta a história de um náufrago que sobreviveu por 28 anos em uma ilha tropical e, durante a aventura, ele encontrou um grupo de canibais. Esse último ponto parece ter recebido uma maior atenção por parte de Armin. Ele passou a observar o açougueiro de sua cidade enquanto limpava e preparava as carnes. O garoto ficou fascinado pela ideia de existirem canibais e começou a fantasiar sobre se tornar um deles. Ele acreditava que se ingerisse uma pessoa, ela ficaria com ele para sempre. Com o tempo, seu desejo ficou tão forte que ele passou a cometer esses atos em sonho. Em janeiro de 1981, aos 19 anos de idade, Armin saiu de casa e se alistou no exército. Ele fez parte do 52º Batalhão de Infantaria em Rothenburg. Ele permaneceu no exército por 12 anos. Segundo ele mesmo mais tarde, estar no exército lhe concedia poder sobre outras pessoas, e foi isso que o impediu de agir naquela época. Ter o controle absoluto sobre outro ser humano fazia parte de sua fantasia, como acontece frequentemente com assassinos em série. Armin nunca teve um relacionamento, apesar de algumas poucas tentativas. Já em sua transição para deixar o exército, ele se entregou ao caminho do álcool. Próximo do Natal, Armin bateu o carro enquanto dirige embriagado. Ele foi socorrido, mas perdeu a licença para dirigir. Após passar pelo processo burocrático para conquistar a carteira novamente, o evento se repetiu. Bêbado, ele sofreu outro acidente de trânsito. Foi socorrido e conseguiu sobreviver. Em 1993, agora aos 32 anos de idade, Armin deixou o exército e voltou para a casa de sua mãe. Escolhendo outra carreira, ele chegou à área de tecnologia e passou a trabalhar com manutenção de computadores, principalmente para instituições financeiras. Ele trabalhava durante o dia e cuidava de sua mãe durante a noite. Armin foi descrito por vizinhos e amigos como sendo uma pessoa normal. Ele interagia de forma saudável e eventualmente fazia algumas viagens. Entretanto, ninguém jamais poderia imaginar o que realmente se passava em sua cabeça. Armin estava lá quando a internet ficou disponível para o público. E trabalhando na área de tecnologia, ele rapidamente ganhou acesso a ela. Ele ainda tinha suas fantasias e foi então que ele teve uma ideia. Era muito possível que assim como ele, outras pessoas também tivessem interesse pelo canibalismo. Armin viu na internet uma ponte para trazer suas fantasias para a realidade. E naquele dia, começou a procurar por outros como ele. Armin construiu um fórum para agrupar indivíduos com as mesmas fantasias. Ele passou a comprar grandes quantidades de carne bovina e manipulou as partes para que parecessem ser de uma pessoa. Ele tirou fotos de ângulos específicos e modificou essas imagens no computador, antes de publicá-las em seu site. Armin afirmava que aquelas eram imagens de pessoas reais, como se ele estivesse satisfazendo as fantasias daquele grupo. No dia 2 de setembro de 1999, sua vida mudaria mais uma vez. Ao chegar em casa do trabalho, Armin encontrou sua mãe deitada na cama já sem vida. Valtrout faleceu por ataque cardíaco, antes da chegada do filho. E agora sozinho, ele estava livre para cruzar a ponte até suas fantasias. No ano 2000, Armin começou a ativamente procurar por voluntários, pessoas que por algum motivo quisessem ser ingeridas. Ele começou a divulgar em grupos e fóruns sobre o assunto, na esperança de encontrar alguém para satisfazer os seus desejos. E talvez esse seja o ponto que transforma o caso de Armin em algo tão único e bizarro. Enquanto esses atos não são incomuns durante grandes conflitos armados, como em guerras, eles são bastante raros mesmo entre sujeitos criminosos. Além das diversas doenças que isso pode provocar, vai contra o interesse da evolução da espécie, e por isso, é considerado um tabu na maioria dos países. Atualmente, essa prática pode ser considerada como uma doença mental geralmente ligada a indivíduos esquizofrênicos ou psicopatas. Os anúncios criados por Armin procuravam por um homem entre 18 e 25 anos que estivesse disposto a ser ingerido. Ele precisava ter físico atlético, porém não muito musculoso. Para os anúncios e para a comunicação nesses grupos, ele usava o nome Frank. Quando ninguém respondeu ao seu anúncio, Armin subiu o limite de idade para 30 anos. E, incrivelmente, alguém entrou em contato. Esse homem era Yugbosa. Eles conversaram pela internet e após algum tempo se conheceram na vida real. Aquela espécie de acordo evoluiu, mas quando chegou o momento de morrer, Yugbosa mudou de ideia. Ele contou para Armin que não desejava mais prosseguir com aquilo e o contato foi interrompido. Para Armin, ter o consentimento da vítima era parte da fantasia e ele continuou procurando por novos voluntários. Para tentar instalar algum tipo de desejo nas pessoas que viam seus anúncios, ele começou a publicar fotos segurando grandes facas, além de cabeças de manequim penduradas e cobertas com jornal. Mais pessoas entraram em contato com ele, porém nenhuma delas prosseguiu com o acordo. Talvez por perceberem que Armin falava sério. Ele continuou procurando e encontrou. Bert Jürgen Brandes, um engenheiro bissexual de 43 anos, foi quem entrou em contato com Armin. E, diferente dos outros, ele iria até o final. O primeiro contato entre eles aconteceu no dia 14 de fevereiro de 2001, ainda pela internet. Eles discutiram sobre diferentes maneiras de como consumir o corpo e Bert deu a ideia de transformar o próprio crânio em um cinzeiro. Esse homem sofria com um tipo extremo de masoquismo progressivo. Ele desejava remover suas partes íntimas e não se importava com o que aconteceria depois disso. Um indivíduo que procura outro ser humano para aceifar a própria vida está com a sua saúde mental afetada negativamente de alguma forma. Esses problemas podem acompanhar o sujeito já há muito tempo ou podem ser respostas a momentos mais delicados, seja em sua vida pessoal ou profissional. Sites como o de Armin procuram por pessoas vulneráveis como o Bert, oferecendo uma solução que em outras circunstâncias ou momentos não seriam aceitas pelo indivíduo. Uma das mensagens enviadas por Bert recebeu o título Jantar. Durante o texto, ele expressa sua vontade em ser ingerido vivo. No dia 9 de março de 2001, eles se encontraram. Bert disse a seu parceiro na época que estava indo em uma viagem de trabalho e adquiriu uma passagem só de ida, deixando Berlim. Antes de sair, ele ainda apagou as mensagens trocadas com Armin de seu computador e se encontrou com ele em um posto de gasolina. Os dois então seguiram até a casa de Armin. Ele foi até a cozinha e preparou um café, enquanto Bert se despia. De acordo com o criminoso, ao chegar com o café e encontrar o homem nu, Bert teria dito Eu quero que você admire o seu jantar. Em seguida, esse homem disse que gostaria de estar parcialmente inconsciente durante o processo. Ele ingeriu uma alta dose de remédios para a gripe e disse que assim que dormisse, Armin poderia fazer a castração. Entretanto, cerca de 30 minutos depois, ele desistiu. Armin já estava levando esse homem de volta, quando durante o trajeto, ele mudou de ideia mais uma vez. Bert julgou que seria muito difícil reencontrar seu parceiro naquelas condições e não teria como explicar seu retorno tão cedo. Sendo assim, ele concordou em seguir com o plano, porém, desejou estar completamente desacordado dessa vez. Na volta para a casa de Armin, eles pararam em uma farmácia onde adquiriram remédio para dormir e mais medicamentos para a gripe. Ao chegar em casa novamente, Bert ingeriu os medicamentos, porém, ele não ficou completamente inconsciente. Nú, ele observou enquanto Armin vinha da cozinha com uma faca na mão. Ambos tentaram fazer a remoção do órgão genital de Bert, mas não tiveram sucesso. Armin então trouxe uma faca ainda mais afiada e o procedimento foi realizado. O objetivo era a ingestão, mas nenhum deles conseguiu fazê-lo. Armin então fritou essa parte e a ingeriu. Por conta do ferimento, Bert estava perdendo uma grande quantidade de sangue. Com frio, ele então pediu para ser colocado na banheira com água quente. Armin obedeceu as ordens, deixou o banheiro e se sentou no sofá, onde leu uma revista de Star Trek, enquanto Bert sangrava sozinho. E aqui, precisamos tomar alguns cuidados. Apesar de a conversa online entre os dois sugerir que Bert de fato estava de acordo, nós temos apenas a versão de Armin. E quando a única fonte de informação é o próprio criminoso, é necessário lembrar que em algum nível, os eventos podem estar corrompidos. Isso porque ele será diretamente impactado por eles durante o julgamento. É possível que receber a segunda negativa, estando tão perto de realizar sua fantasia, tenha deixado o Armin furioso, fazendo com que ele prosseguisse com aquela loucura mesmo sem consentimento. Assim como é possível que os eventos estejam corretos. O que Armin fez foi um crime de qualquer forma. Saber se a vítima consentiu ou não pode de alguma maneira alterar a pena. E por se tratar de uma versão um tanto bizarra e até fantasiosa, algumas pessoas acreditam que ele esteja mentindo. Mas a história fica pior. Segundo o criminoso, aproximadamente duas horas após entrar na banheira, Bert o chamou. Assim que ele chegou, esse homem caiu inconsciente no chão, enquanto tentava caminhar para fora do banheiro. Armin então levou o homem até um dos quartos e o colocou sobre a cama. Bert então teria dito que se ele ainda estivesse vivo pela manhã, eles repetiriam o ato. Por fim, ele adicionou que Armin não deveria chamar a polícia ou o resgate. Aproximadamente às 5 horas da manhã do dia 10 de março de 2001, Bert Jürgen Brandens faleceu. Assim que percebeu, Armin foi até a cozinha e pegou algumas facas com o objetivo de esquartejar o corpo. E fascinado por estar realizando sua fantasia, ele decidiu que iria documentar aquele momento em vídeo. Com uma câmera, Armin gravou todo o processo e assistiu a fita repetidas vezes nos dias seguintes. A vítima foi dividida ao meio e pendurada em um gancho pelos pés, sobre um balde. Em seguida, ele deu início à separação. As partes da vítima foram separadas e preparadas para consumo, e Armin o fazia como se fosse um grande evento. Ao longo do próximo ano, o criminoso consumiu cerca de 30 quilos de carne, acompanhadas por grandes taças de vinho. Henny Esnag era o nome do parceiro de Bert. Ele estava desesperado, uma vez que esse homem não tinha voltado de sua suposta viagem de negócios. A polícia foi informada sobre o desaparecimento, mas como Bert tinha destruído qualquer sinal de contato com Armin, a investigação não prosperou. O criminoso já tinha realizado sua fantasia, mas ele queria mais. E para isso, ele precisava de mais voluntários. Em junho daquele mesmo ano, ele voltou a publicar seus anúncios na internet. Agora com fotos reais, ele se transformou em uma espécie de lenda entre as pessoas atraídas pelo mesmo assunto. No dia 8 de julho de 2002, Henhold, de 23 anos, encontrou o anúncio de Armin por acidente. Ele era um estudante de medicina e ficou chocado com a proposta. Foi então que ele decidiu entrar em contato com Armin para conseguir mais informações. O criminoso acreditava estar conversando com sua próxima vítima, mas não poderia estar mais enganado. Já certo de que nunca seria pego, ele confessou seus crimes para Henhold. Horrorizado, esse jovem entrou em contato com a polícia. No dia 28 de novembro de 2002, os agentes chegaram à mansão do criminoso. Eles coletaram amostras da carne do congelador de Armin, que mais tarde seriam apontadas como restos mortais de Burnt. A gravação do crime, entretanto, não foi localizada pela polícia nesse dia. Em posse das evidências, Armin Maives foi preso. Ele foi interrogado, porém, negou as acusações. Nesse momento, o resultado para a carne coletada ainda não estava disponível, e sem encontrar a gravação do crime, Armin foi liberado. Ele sabia que seria questão de tempo para que fosse preso novamente, uma vez que a perícia apontaria a amostra recolhida de seu congelador como sendo humana. Armin então foi até um advogado e confessou o crime, perguntando como poderia fazer para sair daquela situação. Esse advogado acompanhou até a corte, onde Armin repetiu a história para um juiz. Esse, por sua vez, ordenou que o criminoso voltasse para casa e aguardasse pela chegada da polícia. No dia 10 de dezembro de 2002, ele foi novamente preso. Dessa vez, Armin não negou ter cometido os crimes. Ao longo de aproximadamente cinco horas, ele descreveu em detalhes tudo o que havia feito com a vítima. Porém, se apoiou na alegação de que Burnt teria consentido em participar do ato. Segundo o criminoso, ele não tinha interesse específico nas partes íntimas da vítima, mas o fez para que assim pudesse cometer o homicídio e consumir a carne. A perícia voltou à casa do criminoso e encontrou os ossos da vítima enterrados na propriedade. Do freezer, foram retirados 35 sacos com carne humana congelada. Após a análise, ficou confirmado que todos pertenciam à mesma pessoa. Mas desta vez, a polícia encontrou as gravações. As fitas revelaram não apenas o desmembramento, como também a remoção do órgão com Burnt ainda vivo. Essas gravações são extremamente perturbadoras e nelas, a vítima grita por dois minutos ininterruptos. Segundo o legista responsável, o nível de álcool no corpo de Burnt estaria entre 0.8 e 1.4 mililitros, e havia uma quantidade de drogas relevante em seu sistema. Esse profissional descreveu o nível de dor como sensação de destruição iminente, o mais alto nível de dor que pode ser infligido em um ser humano. No dia 3 de dezembro de 2003, Armin Maives foi a julgamento. O caso chegou à mídia, rendendo a ele alguns apelidos. Os mais conhecidos são o Mestre Assogueiro e Canibal de Rothenburg. Inicialmente, ele declarou-se culpado por suíduo assistido, ainda apoiando-se na alegação de que Burnt estaria de acordo. A época do crime, na Alemanha, assim como em outros países, cometer canibalismo não era ilegal. Cometer o assassinato, sim. A estratégia da defesa era transformar o homicídio em suíduo assistido, reduzindo consideravelmente a pena. Esse foi um caso bastante discutido na Alemanha por conta das circunstâncias. São extremamente raros os casos nos quais a vítima concorda com o próprio fim. As atitudes de Armin corriam por uma área bastante cinzenta da lei, tornando o trabalho da defesa mais fácil. No dia 30 de janeiro de 2004, Armin Maivis foi julgado culpado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Nessa ocasião, ele foi sentenciado a 8 anos e 6 meses de regime fechado. Entretanto, nem a população da Alemanha e nem o próprio Armin ficaram satisfeitos com o resultado. O criminoso acreditava que não deveria ser punido, visto que apenas cumpriu o desejo de outra pessoa. Já a população, bem como a promotoria, acreditavam que ele deveria ser punido por homicídio em primeiro grau. Ambos os lados apelaram e um novo julgamento aconteceu em Frankfurt, no dia 12 de janeiro de 2006. A motivação pela qual Armin fez o que fez era o ponto mais importante para o caso. E durante suas confissões, ele revelou que usou as gravações para se satisfazer. Isso apontava para a motivação sexual, da mesma forma como acontece com a maioria dos serial killers. O legista que atuou no caso declarou que, de acordo com a quantidade de álcool e drogas presentes no sistema de Burnt, ele não estaria em condições de realizar julgamentos ou tomar decisões importantes, o que traria dúvidas sobre o consentimento, mesmo que expresso anteriormente. Além disso, esse profissional afirmou que é possível ver a vítima respirando no último vídeo, momentos antes do esquartejamento, conectando assim as ações de Armin diretamente ao homicídio, algo que ele sempre negou. Sua versão dizia que a separação aconteceu apenas após a morte de Burnt. Segundo suas alegações, ele tinha consentido para o primeiro ato, não para o segundo. Ele, ainda estar vivo no início do processo, trazia o caso de homicídio culposo para o homicídio. No dia 9 de maio de 2006, Armin Maives foi julgado culpado por homicídio. Sua sentença anterior foi revogada e ele foi condenado à prisão perpétua, com o mínimo de 15 anos em regime fechado, antes de ficar elegível para liberdade condicional. Na prisão, Armin já declarou que ainda sentiu vontade de repetir suas fantasias. Ele faz acompanhamento para sua saúde mental e participa de atividades recreativas. Ele trabalha na lavanderia do presídio, faz parte do coral da igreja e do grupo de arte. Em 2023, a mansão onde o crime aconteceu pegou fogo. A investigação suspeita de incêndio criminoso, mas até o momento, ninguém foi preso. Hoje, aos 62 anos de idade, Armin Maives encontra-se encarcerado em um presídio da Alemanha, enquanto cumpre sua pena de prisão perpétua. dentro do55 anos de idade,ент mandando-se encarcerado em combate hora extraZing. Mecha que a resort de custo de casco dos países o contra o corpo da 등 em que 트�inal